Oi gente, eu sou a Paula Estefânia e hoje vocês vão acompanhar um pouquinho do nosso dia, um dia de descanso, um dia de diversão, de passeio Eu e o Gatinho estamos indo fazer uma caminhada com as cachorras, com a Pessoquinha e com a Mona que nunca passeou com a gente Cadê você, Mona? Me dá oi! Esse vídeo é meio livre, não tem muito tema, a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui pra frente, então acompanhem Antes de começar, pinta de azul o botão de gostei, se inscreve no canal e vamos lá! Vamo pra soca? Nossa, passou o canto! A gente vai fazer uma trilha, acho que é uma hora pra ir, uma hora pra voltar e o objetivo é chegar numa árvore gigante Um jatobar, eu acho, da outra vez a gente veio e não achou a tal da árvore, agora a gente vai tentar achar E vamos ver se as cachorras vão aguentar também, né? Da última vez que eu vim, tive que levar pra soca no colo Porque é muita subida, eu já tô cansada Agora a pa soca que vai me levar Aqui tem água, vamos deixar elas beberem Bebe água Bota a Mona aí pra beber água Cuidado E aí, vocês vão ser amigos? Qual é o seu nome? E aí, vocês vão ser amigos? Qual é o seu nome? A gente vai fazer uma foto nesse carro aqui, que eu achei a imagem bonita Então, gente, não temos outra mão! E aí eu vou usar os galhos das árvores 10 segundos Olha quem já tá no colo Olha quem já ficou cansada E não quer mais andar Igual criança Ou a gente leva no colo Ou a gente volta, né? Então eu vou levar no colo E agora, gente, que a gente não sabe qual o caminho Que chega lá Tem esse e aquele Unido, unite, salame, mingue Vamos por isso Que isso? Meu bebezão! Já arrumei o neném pro treinando, né? Pra soquinha Ela tá com a patinha machucada Então, né? É bom desconto Mona também, quer? Quer colinho, Mona? Quer? Colinho? Não Ela é tão linda, olha Ai, na casinha Eu vou colocar um balanço na sala Ela morre de medo dessa folha aqui Olha isso Não sei o que que ela tem com essa folha aqui Olha pra soca Toma Toma pra soca Folhinha O vale das folhas Horripilante Uhuuu A gente tá chegando, hein? Tem uma cachoeirinha aqui pertinho Que já dá pra ouvir o barulho da água Ai, olha a cachoeira Que coisa mais linda Não é uma cachoeira, né? É uma passagem de água Vai, bebe água Passa aqui Hum, que delícia Dizem que a árvore fica aqui do lado Do outro lado da cachoeira Então a gente tem que atravessar Passa aqui no quesito Ela vai no meu palito Depois vem a Mona Vai! Volta aqui, Mona Cadê a árvore, pa soca? Procura a árvore Chegamos! No Jequitiba gigante Olha ele ali atrás Está de pertinho Vamos lá, pa soca Então, gente Muito bonito e tudo mais Mas eu tô morrendo de medo daqui ter cobra Porque olha só Olha aqui o chão Ele é todo cheio de folha Não dá pra gente ver o que tem embaixo Então, ó, é isso aí Árvore maravilhosa Vou ali dar um beijinho nela Um abraço nela E vou embora Agora, gente Olha só Olha só Tem uma cobrinha escondida aqui Vai! Calma Eu vou te pegar no colo Ela subiu em cima de você Pra você dar colo pra ela Ai, mãe Coenta Missão cumprida Chegamos No Jequitiba gigante Pena que ele tava todo cheio de plantinha seca, né? Não dava nem pra ver direito a árvore Mas ele é lindo E agora a gente vai voltar pra casa E ver o que a gente vai fazer mais hoje Eu não disse que tinha cobra? Olha ela ali Entrando pra dentro do mato Que susto que eu tomei, gente Infelizmente, as melhores cenas Não podem ser gravadas tipo essa Por que, gente? Quando eu vi a cobra Ela tava no meu pé já Eu olhei pra baixo Se eu tivesse mais um passo Eu ia pisar na bicha E ela ia me morder Ia me picar Ia ser um caos De voltar pra casa Eu vi ela na hora certa E aí eu dei um pulo E um grito E a Mona Que eu tava segurando Deu um pulo E um grito Junto comigo Mas graças a Deus A gente não machucou a cobrinha A cobrinha não machucou azeite Estamos bem Agora a gente sentou aqui Pra ver o pôr do sol Né, Moninha? E pras cachorrinhas descansarem também Estamos querendo ver a paçoca gravidinha Barrigudinha E ela também tá querendo cruzar Ela tá no cio E ela acabou de fazer um amigo Uma amizade colorida aqui Um cachorrinho exatamente do tamanho dela Ih, gente, vamos ver o que vai dar Se ela vai conseguir Ah, Maria Amarelo Amarelo, Amarelo 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 Pachaca está namorando, Pachaca está namorando, não foi dessa vez, mas a gente vai continuar tentando. E aí ficou o banho. Fica bonita que você agora está namorando. Eu estava lá editando vídeo e de repente eu vi que não tinha dado tchau para vocês, gente. Não tinha feito a despedida, então eu estou aqui no ateliê gravando vídeo de sábado, inclusive. Olha um spoiler, olha essa camisa tie-dye de coração. E é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia divertido com as cachorras. Beijos de um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Beijos de um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.